E aí, pessoal, tudo beleza? De volta aqui com The Witcher 1. E continuando aqui, de onde eu parei, nos esgotos, eu tenho que ler uma carta aqui, se não me engano, é essa carta de Gerard Blenheim. O nome é difícil isso aí. Eu tenho que ler ela para conseguir mais informação. Aí, essa missão aqui, que é a próxima que eu vou fazer, é a conexão de Visma. Atualiza. Eu posso marcar. Ela antes não tinha essa opção. Ela vai ter a opção de marcar. E aí, eu tenho que voltar neste caminho aqui, eu acho. Por aqui. Se você já tiver talentos aí suficientes, você pode ir por aqui. Andar aqui no esgoto é um pouquinho difícil, principalmente com o Gerard, desse jeito que ele anda aqui. Aqui você pode ir fazendo um amontoado de Drowners aqui, e trazer todos de uma vez para o canto aqui. Aqui, ó. Eles vão vir todo mundo, a galera toda. Nesse ponto aqui eles não vão dar tanto XP assim, mas você pode pegar os restos para fazer poção. Ah, enfim. Não deixou pegar, deixa para lá. E antes dessas grades aqui, que estariam fechadas, você pode pegar. Na verdade, eu vou comer algumas coisas aqui. Meu Life está bem baixo. Você pode tomar uma poção também, mas eu vou comer porque eu libero alguns espaços aqui no meu inventário. Tem itens aqui, principalmente os que tem menos. Alguns itens, por exemplo, se eu começo a comer o mesmo item, do mesmo tipo, então eu comi uma noz ali, acabou que ele substituiu a que eu tinha comido antes. Então, se eu pegar uma carne aqui agora, talvez, será que vai dar? Olha, aí aparece mais um item e seu Life vai subindo um pouquinho mais rápido. E aí esse portão que antes estaria fechado, ele está aberto. E aí vai estar o pessoal da Salamandra, todo mundo ali. E parece que o chefinho deles ali vai ter um general ali. Eles já vão vir caindo, matando aqui. Já. Pega eles aqui. Então, aquele ali já vai. Já põe fogo no bicho ali, ó. Já dá uma desviada aqui, põe mais fogo, ó. Nossa, o cara está pegando fogo ali até agora. Bom, acho que agora eu vou usar você. Aqui você tem que dar uns olézinhos, pessoal, para que esses aqui são mais fortes. E aí eu vou trocar até o meu estilo de luta, mesmo porque tendo dois, vai ficar dando esses olézinhos neles aqui, ó. Aqui você já... Já morreu um. Já morreu o outro. Essa quest aqui, ela é bem curtinha, se não me engano. Ela é quase que um complemento da outra. Posso ter errado aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Pedra de Amolar. Tem um martelo de batalha. Eu quase não uso essas penas, essas coisas alternativas. E aqui o que eu vim buscar é exatamente esse código aqui, a chave código, que é o que eu preciso levar para o Nilvarden. Então aqui já está cheio, ó. Aqui tem uma carta real de salvo-conduto. Vamos ver o que tem nessa carta de salvo-conduto. Tem uma carta do Foltest, do rei Foltest. Ela só dá uma passagem de salvo-conduto para os carinhas aqui. Local de poder. E uma fogueira. Vocês podem meditar aqui, se quiser. Tem mais algumas coisas aqui. Não vai fazer muita diferença vocês virem aqui. Tem a opção de vocês virem nesse local aqui e sair no bairro do comércio. Eu não sei se eu consigo passagem aqui ainda. Mas vale a pena experimentar. Se não for lá, eu dou uma acelerada aqui no vídeo. Não vou me preocupar tanto aqui com esses bichos aqui. Eles quase não estão me dando de XP, então deixa eles quietos para lá. Isso, eu não sei se essa porta aqui, ela abre agora, ó. Abriu. Então acho que eu consigo passar ali. Aqui nesse canto aqui costuma ter um... Um chefe lá para o final desse capítulo, se não me engano. Uma saída para o bairro do comércio. Por aqui seria mais rápido se você sair por aqui e... Engraçado, tem um cadáver ali, ó. Nossa, quando tem muitos assim, parece que dá até um BOzinho no negócio. Aqui não reconhece, parece que tem dois. Deixa para lá. A ideia é sair aqui, ir direto para o bairro do comércio e encontrar o Lil Vare. Ele deve estar no Nova Noracorte por agora. Deixa eu ver onde que eu vou sair aqui. Bom, eu saí... Bom, eu saí onde que eu precisava sair, na entrada do esgoto aqui. Um local que depois até é tranquilo de achar. Eu não tenho garras de Kikimor ainda, né? Não, mas eu tenho dentes de besta à vontade. Vamos lá. Vou curar ele. Ele vai estar aqui, ó. Uma coisa que eu posso fazer é entrar nessa portinha aqui e entregar os contratos que eu já tenho. Você já vai ter pego aí alguns contratos. Acho que deixa eu ver quais que eu já tenho aqui. Eu acho que... Eu acho que... Do Gull. Traga 12 v... Bom, do Gull eu já completei. Ganhei até um nível aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. O da Cocatriz ainda não tem que encontrar o Escriba. Do Grave ainda não tem. Isso aqui eu vou achar no Cementério. Da Kikimor eu acho que eu não tenho ainda. E do Even eu não tenho. Depois eu vou entregar ali as demais. Tem que ir lá no Pântano pra fazer elas. Vou conversar com o Lil Varden. E aqui também eu vou aproveitar e conversar com o Teller. Sobre uma quest que ele me pediu. Uma quest recorrente aqui também. Ele vai me pedir pra ajudar numa investigação. Ops. Temos de novo, Vitor. Worked out that way, I guess. Eu acho que eu deveria agradecer você por salvar meu ars. Eu ainda não sei se foi inteligente de tangle com Duet. Claro que foi. Provide que você tem Temeria's bem-estar de coração. O que você quer? Tem algo afoot. Você esquece que eu sou um simples, Vitor. É assim. Antes que o reino desapareceu, ele colocou Vizima em minha cuidado. See? Parece autêntico. During my absence, I entrust you with. I know you can read, Vitor. But notice both the king's seal and his signature. I see. That isn't on the other edicts. A seal can be stolen, but a signature is difficult to forge. So the royal edicts are fakes? Exactly. Bom, aqui é só para ela atualizar e aí não tem nada para ser feito além disso mais. Ela não te dá uma missão maior. O Liu Varden está aqui. E aqui, assim que eu entregar essa missão para ele, pessoal, acredito que vá resolver essas duas aqui ao mesmo tempo, sabe? Está vendo? É hora de ver Liu Varden. E essa aqui. E a do segredo do rei. Autoridade de fotos parece errada. Fico feliz em voltar aos meus assuntos. E aí, depois dessa quest aqui, ela só vai se atualizando. Entreguei aqui para ele. Aí eu vou voltar depois. Aí você pode fazer o que você quiser aqui. Tipo, eu costumo ir lá no pântano e pegar. Mas eu não vou fazer os contratos e depois eu volto aqui. Mas para o título do vídeo aqui, eu vou só ali entregar um troféu. E depois eu vou voltar aqui e descansar. Para... Descansar para poder pegar o finalzinho da quest. Então o troféu está ali no finalzinho, eu acho. O guarda real, não sei. Acho que está aqui, ó. Isso. Está ali sentado naquela mesa. E aí eu vou entregar o primeiro troféu para ele, que é esse o troféu da cabeça do lobo. É um lobo nomeado que tem lá no... No pântano. Não sei. Vámonos de Deus. Vámonos de Deus. Vámonos de Deus. Eu fui até para Vizima. O rei Faltest está em breve. No entanto, eu os alunos que tendem a desculpas de desculpas. Desculpas de desculpas? Desculpas de desculpas. Tem alguma coisa? O que vale? E se você falar com ele primeiro, ele te dá a informação que a quest não vai iniciar, mas ele te dá a informação que você precisa. Eu matei um enorme lobo. E te paga uma boa quantia e você ganha uma boa quantia de XP. Outra coisa que você pode fazer aqui é achar o mercado, acho que o mercado está aqui, e achar esse carinha aqui, o vendedor de livros. E comprar um livro de conhecimento sobre as Kikmor com eles. Eu não consegui achar esse livro em nenhum outro lugar pessoal, só consegui achar comprando com ele. Outra pessoa que você pode achar aqui também é o... Cadê ele? O vendedor de livros. Nossa, ele não está aqui. Fugiu da chuva, coitado. É o dentista. Eu não lembro onde que ele está, mas eu vou localizar ele aqui, peraí. Esgoto, pousada, cemitério, guarda, oficina, velha forja. Velha forja. Eu acho que para entrar aqui tem que passar aqui por dentro. Prefeitura, banco, banco, bebida. Enfim. Acho que aqui você não consegue entrar. Engraçado, era para o vendedor de livros já estar ali. Enfim, eu vou voltar lá na pousada agora, então voltar aqui para a minha missão. Vou dormir aqui um pouquinho. Eu posso também entregar a missão do Scrib. Eu só tenho que tomar um cuidado De não terminar o capítulo sem entregar todas as missões. Aproveito e já distribuo meus talentos aqui, faço algumas poções. E a partir daqui eu já começo a ganhar mais talento de prata do que de bronze. Eu costumo ganhar mais de uma aqui agora. Então você consegue já adicionar mais coisas. Eu vou comprar aqui a força de prata mais um. E talvez vigor, resistência a veneno, regeneração de resistência. Esses dois aqui são interessantes. Vou comprar esse e esse. Esse aqui na verdade pessoal, ele é de bronze. Então eu posso comprar mais um aqui. E aí ganho um pouquinho mais de vigor, ganho mais resistência, mais força, mais resistência a todos os tipos de coisa. O inteligência também ajuda bastante vocês a fazerem, principalmente a intensidade dos sinais aqui. E aqui tem até dourado aqui. É bastante coisa. Deixa eu dormir aqui então. Poções. Bom, vou fazer andorinhas. E aqui, não deu. Nossa, fiz um andorinha e acabou tudo aqui. Estou sem muito, muito coisa. Tá bom. Enfim. 24 horas. Uma coisa que eu vou fazer é deixar os itens que eu não estou usando ali com estalajadeiro. Depois de qualquer coisa eu volto em qualquer pousada e pego. Eu já tenho uma série de coisas aqui. Então, luva eu não estou usando, não. Também não estou, também não estou, também não estou. Também não estou. Essas coisas aqui você pode usar para vender, pessoal. Tem um monte de coisa aqui que eu poderia ter vendido e ganhado dinheiro, obviamente. Mas eu acabei que eu não vendi. Deixa eu ver aqui se eu tenho as penas do contrato que eu preciso aqui com o Catriz. Vou pegar minha recompensa, não. Também não. Enfim. Vamos lá ver o Varden. A ver aqui. Sim. O que você aprendeu de esses documentos? A localização da última sala de salamandas na Quartal de Vizima. Eu vou te acelerar agora. Não é tão simples. É além da zona de supervisão. A entrada é abençada. Então, qual é o plano? Um policial de guarda é nosso informador. Ele está postado em Vizima. Como eu o reconhecer? Ele responde a uma palavra. Falta as palavras A lili ainda está se engolta por flames. Estou cansado dessa espionagem. Ele vai responder Três lilias fazem uma. Ele vai dirigir para o esconderijo. A fechadura e a chave se atualiza. E a outra se completa? Ou a outra se completou já? Acho que a outra se completa. Nada? Nossa. Essa aqui ficou. Eu tenho que completar essa aqui. Tenho que voltar lá com... Pro Jethro. O Jethro está lá no... Depois eu volto aqui e faço a conexão de Vizima. Me confundi aqui. Bom, já que eu tenho que ir lá eu vou tentar passar aqui de novo no... Na feirinha. Ai, a feirinha era aqui, velho. Cadê a feirinha? Isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse livro se eu já peguei esse livro aqui. Gênios. Guerreiros e clérigos. Vou ter a nós. Não preciso disso agora. Eu preciso desse aqui, pessoal. Ele custa R$ 600,00. Basicamente o que eu ganhei daquela missão ali atrás. Bruxas. Fledders. Alpes. Eu vou comprar esse aqui também. Mesmo eu até achando que eu consigo esse conhecimento ali pra trás. E vou pegar também o da Cocatriz. Ponto. Como eu tenho bastante dinheiro. Opa. Lê. Vai adicionar o que eu preciso. Prontinho. Deixa eu ver se ele compra de volta. Compra. Ele paga muito pouco pelo preço. Então vamos lá. Encontrar com o Jethro novamente. Eu preciso de um descanso. Eu preciso de um descanso. Espero que ele esteja aqui na masmorra. Seria tão mais fácil. Eu preciso de um descanso. Eu preciso de um descanso. Eu preciso de um descanso. Bom, conexão Vismar se completa, ele tem um anúncio aqui, deixa eu ver o que que é. Não tenho nada não. Bom, eu vou ficando por aqui pessoal, aquele abração para vocês e até o próximo vídeo aí de The Witcher 1. E até o próximo vídeo.